Você pode fazer o Zoro realista, por favor? Beleza, parceiro, eu faço. Vai dar um trabalhão. Mas vamos ver como vai ficar o resultado, né? Vamos nessa. Tenho que realizar esses sonhos por nós dois. Não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho. Meu nome é Lú, Lú, Lú. E eu juro, hoje eu aceito o maior espadagem do mundo. Não aceito morrer, quanto eu não realizar meu sonho.